Lagoa do Paraíso, aqui em Jericoacoara, muito linda, as famosas redes, jangada para de tarde fazer um passeio, é o Caribe do litoral cearense, venta bastante aqui, tentar fazer essa tomada, paisagem linda demais, só que andar nas dunas sem óculos não rola pessoal, a areia é muito branca, muito clara, chega a doer na alma, aqui já mais próximo da beirada, aqui já está melhor, para vocês querem, Lagoa do Paraíso, aqui em Jericoacoara, vou ficando por aqui, até a próxima.